E fala jovens, aqui quem fala com vocês é o Tio Caveirão e sejam bem-vindos a mais um podcast Red Pill. E fala aí rapaziada, depois dessa cringice aqui eu vim apresentar vocês ao nosso novo formato de podcast, não é o formato novo, ah é, inclusive esqueci de dar um play no videozinho de fundo. Enfim, eu peguei uma das imagens maravilhosas do nosso querido amigo da 13th Crypt, eu não sei se é assim que se pronuncia 13º em inglês, estou aqui gastando idioma, né, para falar um pouco com vocês sobre algo que a gente já estava abordando aí nos vídeos recentes, que a gente já abordou em vários outros, né, que é a questão do socialismo, certo? Ou seja, a centralização dos meios de produção em um órgão de planejamento central, quer ele seja o Estado, quer seja uma comunidade ou qualquer nome que você queira dar a isso, né, sociedade, enfim. O que a gente geralmente abordou nesse problema era realmente a questão do cálculo econômico, né, porque você não possui parâmetros de estabelecimento de prioridades que não sejam arbitrários, mas basicamente substitui os planos das pessoas pelo plano do planejador central, né. E aqui a gente tem uma vasta bibliografia para tratar desse assunto, existem papers também referenciando os problemas de conhecimento, né, implícitos nisso daí, o problema de utilizar modelos matemáticos acreditando que existe uma similitude formal, quando basicamente você não tem como preencher as lacunas, a não ser com números arbitrários, dos preços, né, que vão determinar a eficiência alocativa e as prioridades de produção, né. E, bem, fora toda aquela problemática que a gente abordou extensivamente acerca do cálculo econômico, né, existe um problema que eu sempre referencio o TSC do Ropa, né, porque como eu sei que o Ropa é um autor que, de uns tempos para cá, eu tenho me distanciado bastante e discordado de algumas coisas, enxergado alguns problemas até mesmo, e alguns argumentos que poderiam serem facilmente lidos como eugenistas, digamos assim, em algumas obras dele, então eu acabei me afastando bastante do Ropa. Existe aqui uma... um livro em que tem muitas coisas positivas dele, né, muitas coisas positivas que ele fala, e eu geralmente digo que isso daí é tirado do Rothbard, né, os acertos em economia são tirados do Rothbard, mas nesse caso especificamente ele está tirando do Mises, do livro Socialism, né, o Mises às vezes ele tem umas, assim, alfinetadas que ele dá ao catolicismo que geralmente são um tanto injustas, mas nesse livro aqui que ele fala sobre o socialismo, o Socialism, inclusive teve uma tradução aí do grupo do Miora, ainda não tive tempo para parar para dar uma olhada, eu acho que eu baixei para a Kindle, inclusive. Ele aborda outros problemas alocativos, como por exemplo o problema das estruturas de incentivos, né, e o Ropa ele dá uma boa resumida aqui no TSC, né, uma teoria do socialismo e do capitalismo, que, assim, francamente, cara, é um dos livros que eu realmente, com exceção de algumas coisas em geral sobre a estrutura de incentivos da democracia, né, no Democracy, esse daqui é um dos livros que realmente eu acho que mais tem coisas positivas, tá, por assim dizer, na análise dele, tá, é bem interessante mesmo, até porque o Ropa ele já foi um marxista, né, no passado. Então é bem legal, cara, é realmente bem legal o conteúdo desse livro, né. E aqui eu vou pegar algumas grifadas que eu dei, não foram poucas, porque eu estava relendo só esse capítulo, tá, não estava relendo o livro inteiro, mas eu estava relendo só esse capítulo, inclusive não é um capítulo muito longo, página 33 até a página 48, né, dá em média aí umas 15 páginas, certo? Mas eu vou ler só o que foi grifado até então, tá, tem outras coisas posteriores, mas fica aí para vocês quererem saborear esse livro, comprar o livro, eu posso até colocar o link aí na Amazon na descrição, mas abordando alguns outros problemas da estrutura de incentivos, que é subjacente ao problema do cálculo econômico, mas de certa forma também é complementar, tá certo? Então ele fala aqui, né, nesse capítulo vou me concentrar no socialismo por excelência, né, se não o único tipo de socialismo que existe. É um sistema social no qual os meios de produção, ou seja, os recursos escassos usados para produzir bens de consumo são nacionalizados ou socializados. E uma coisa interessante para a gente colocar aqui, é que em certa medida isso daqui vai se aplicar também às empresas estatais, tá legal? É só uma diferença de grau, mas não uma diferença de natureza, tá? Então assim, é muito importante mostrar isso daqui, né? E aqui ele chama de estilo russo, tal, por conta de ser um modelo aplicado na União Soviética, né, com, claro, com todas as ressalvas, mas enfim. Os marxistas qualificam o capitalismo, ou vamos dizer assim, a economia de mercado, para não usar essa categoria chula, como uma anarquia de produção de maneira depreciativa. Então, naturalmente, a propriedade coletiva substituída pela propriedade privada, necessariamente essa anarquia de produção, essa descentralização da produção e distribuição de bens de consumo, sendo necessariamente a negação em absoluto desse sistema, tem que ser necessariamente a centralização, tá? Então, aos socialistas sindicalistas, não é necessariamente uma forma de socialismo, porque não exclui necessariamente a existência de um mercado de bens de consumo e os custos de produção expressos de forma monetária, em cifras monetárias, certo? Então vamos lá. Primeiro, ninguém possui os meios de produção socializados, eles são propriedades, entre aspas, sociais. Nenhuma pessoa, nenhum grupo de pessoas, nem todas elas juntas, é permitido adquiri-los ou vendê-los e manter privadamente as receitas e suas vendas. O uso não é determinado pela pessoa, como proprietário, mas como zelador. Nenhuma pessoa ou grupo de pessoas é permitido se envolver novamente no investimento privado e criar novos meios de produção privados, ou seja, a criação de novas tecnologias, né? Ou reposição de bens de capital. Não podem investir para converter em recursos próprios os já existentes recursos não produtivos, né? Através de capital próprio poupado, ou seja, excedente de produção sob consumo para construção de bens de capital, seja pela congregação de recursos com outras pessoas, ou pela combinação de ambas, né? Aqui seria uma pool de recursos. Investimento só pode ser realizado pelos zeladores das coisas, nunca visando lucro privado, né? Sempre em nome da comunidade de zeladores, né? Com quem eles teriam que dividir os investimentos, os prováveis lucros, né? Como dividendos. Declarar todo mundo como co-proprietário de todas essas coisas só resolve nominalmente o problema das diferenças de propriedade. Não resolve o problema real, fundamental, que é a diferença no poder de controlar, ou seja, o uso dos recursos escassos, né? Que tem que ser exclusivo exatamente porque as finalidades se excluem mutuamente devido à própria limitação do recurso, né? Como definido pelo Hopper mais cedo nesse mesmo livro. Por isso que eu gosto, por exemplo, da definição de propriedade dele, porque ela é bem precisa, que ela vai exatamente na característica econômica essencial da propriedade privada. Uma economia baseada na propriedade privada, o proprietário determina o que deve ser feito com os meios de produção. Não é socializado, se não pode mais acontecer, porque não há proprietário. O problema de determinar o que deve ser feito permanece, tem que ser resolvido, desde que não haja uma harmonia pré-estabelecida no interesse entre todas as pessoas, e realmente não tem, né? Vide o problema da impossibilidade de erro, de agregar as preferências individuais em uma única preferência. É um processo contínuo de coordenação entre os fins e objetivos das pessoas, que é possível através de uma ordem de mercado, justamente pela estrutura de incentivos dessa ordem. Mas, enfim, haja algum grau de discordância. Apenas uma visão do que tem que ser feito pode prevalecer, exatamente pela característica da escassez, de exclusão mútua entre os fins simultâneos, e as demais devem ser, mudando tudo o que deve ser mudado, mutatas, mutantes e excluídas. Deve existir desigualdade entre as pessoas. A opinião de alguns, a opinião de alguém ou de alguns grupos deve prevalecer sobre a de outros. A diferença entre a economia de propriedade privada e a economia socializada é apenas como determinar aqueles que prevalecerão em casos de discordância. No capitalismo, ou economia de mercado, melhor dizendo, deve haver alguém que controla e outros que não o fazem. As diferenças reais continuam a existir. Qual opinião deve prevalecer é resolvida pela apropriação original e pelo contrato. Exatamente porque se você precisasse esperar apropriadores tardios, virtualmente nenhuma decisão poderia ser tomada, sem que violasse a propriedade de possíveis apropriadores tardios. Então existe até uma questão de impossibilidade da praxis em caso da negação da apropriação originária. Certo? Por contrato, que seria basicamente um acordo mútuo ou através de doação e você passar a propriedade para outra pessoa. No socialismo, as diferenças reais entre os controladores e controlados inevitavelmente devem existir. Daquele cuja opinião é vencedora não é determinada pelo usuário anterior, como eu quero te falar, ou por contrato, mas por meios políticos. Ou seja, basicamente por decreto, digamos assim, de um planejador central. Sobre também, aí entra a teoria de public choice, sobre os incentivos políticos, que justamente seria maximizar os ganhos do governante. Ao contrário das promessas igualitárias do socialismo, não se trata da diferença entre o sistema igualitário e o igualitário, no que diz respeito ao poder de controlar. Supostamente elevadas capacidades de coordenação do socialismo, segundo os próprios socialistas, devemos fazer uma segunda observação. A indiferença é meramente ilusória. Criada apenas pela semântica, então é uma manipulação semântica, a economia de proprietários privados é suplantada por uma economia nacionalizada, que cria a impressão de que, em vez de uma variedade de centros de tomada de decisão, passou a haver, subitamente, apenas um. O Mises fala disso não só no socialismo, mas ele fala aqui no caos planejado também, que é basicamente a subjugação da vontade do indivíduo por um único indivíduo ou por um grupo restrito de indivíduos. Ainda assim, o socialismo tem que encontrar uma solução para o problema de determinar como coordenar as utilizações de diferentes meios de produção. A diferença é como conseguir a coordenação, não entre o caos e a coordenação, como sugere a semântica socialista, mas de como conseguir a coordenação. Então, não seria a ausência de planos dentro de uma economia de mercado totalmente descentralizada, mas seria, basicamente, uma coordenação contínua num processo de tentativa e erro dos planos, exatamente devido à limitação do conhecimento humano, que faz com que vários planos, não necessariamente compatíveis em um primeiro momento, vão se coadunando e vão se compatibilizando um com o outro, com o passar do tempo nesse processo, que transmite o conhecimento através dos mecanismos de lucros e perdas. Socialismo, por outro lado, em vez de deixá-los fazer o que lhes agrada, coordena os planos individuais, supostamente tenta, pela sobreposição do plano de uma pessoa ou de um grupo por outro plano contrário de outra pessoa ou de grupo, independentemente da propriedade anterior dos acordos de troca mútua. E aqui, assumindo a teoria do valor subjetivo, não, mas vamos dizer assim, antinômico, porque existe um link, um vínculo objetivo-subjetivo entre a limitação dos meios e a consecução dos fins subjetivos. Mas vamos dizer assim, por conta da história do pensamento econômico, em respeito à história do pensamento econômico, a teoria do valor subjetivo moderno, de que os fins das pessoas são subjetivos e o maior bem-estar seria pela maximização, ainda que imperfeita, da utilidade dessas pessoas. Aí, a partir do momento que um plano de uma única pessoa se sobrepõe a gente de todas as demais, necessariamente você vai ter uma perda muito grande de utilidade e bem-estar de maneira geral dentro dessa concepção de valor econômico. Sobre as minhas objeções do valor trabalho, é só ver o vídeo, acho que o último vídeo que eu falei sobre socialismo, acho que o último vídeo sobre o Ian Neves, que eu estava falando do problema fundamental do Ian Neves, eu chego a citar a questão da circularidade do valor trabalho. Mas, enfim, eu não vou gastar tempo com isso agora. Não é como o socialismo marxista gostaria que acreditássemos uma diferença entre planejamento social e ausência de planejamento. Então, logo, os mecanismos de coordenação de ambos os sistemas são reconstruídos. A alegação da grande eficiência do socialismo começa a perder muito de sua credibilidade, a tese contrária parece ser mais convincente. Os títulos de propriedade são redistribuídos para uma comunidade de zeladores. cada um mantém a guarda das coisas que previamente possuiu. Mas, nesse caso, o caso do usuário anterior e cada contratante seriam prejudicados na medida que não mais poderiam vender os meios de produção, no caso da socialização dos meios de produção, e manter de forma privada o valor recebido. Nem poderiam se apropriar do lucro por utilizá-los da maneira que o fazem, diminuindo para eles o valor dos meios de produção, exatamente, porque eles não podem oferir ganhos mais com a venda desses meios de produção, por exemplo, e se apropriar do lucro, da boa utilização deles, atendendo as necessidades mais urgentes dos consumidores. Cada não usuário e cada não contratante desse meios de produção seria beneficiado ao ser promovido a categoria de zelador. Um direito parcial de decidir sobre os recursos que não havia anteriormente utilizado nem contratado para usar, fazendo sua renda aumentar. Ou seja, as pessoas que não tinham nenhuma participação no processo produtivo, agora são promovidas a categoria de zelador. Então, todos podem utilizar e usufruir daqueles meios de produção, mesmo anteriormente não tendo participado desse processo produtivo, o que leva à famosa tragédia dos comuns, que é justamente a superutilização dos recursos comuns, certo? Que não tem nenhuma regra, né? De apropriação, extensão e controle. E exatamente, realmente, é difícil, porque, principalmente, quando você tem um planejamento central, resolver as coisas localmente, né? E resolver as coisas localmente, quando você também não tem incentivos para as comunidades locais, em relação a ganhos, fazer uma boa administração desses recursos, né? Isso é problemático justamente porque leva a uma superutilização à medida em que a alocação eficiente é desincentivada através da perda dos incentivos de ganhos que a pessoa teria para repor e fazer a manutenção dos bens de capital, né? Então, basicamente, você entraria na tragédia dos comuns, você teria uma superutilização do capital. Isso daqui é uma tese recorrente aqui no TSC, né? Nesse livro aqui do Hopper. Exatamente por conta dessa estrutura de incentivos, né? Então, né, pelo menos o direito é parcial de decidir sobre os recursos que não havia anteriormente utilizado nem contratado para usar, de modo que a renda dele aumentaria, aumentaria o bem-estar e favorecia o consumo em detrimento da produção. Uma redistribuição dos recursos das pessoas que renunciaram a um possível consumo, renunciariam a um possível consumo, né, e iam poupar o capital para empregá-lo produtivamente, agora, esses recursos estão sendo redistribuídos para os não poupadores. Sob o esquema de restribuição adotado, conquistaram o direito de decidir ainda que parcialmente sobre os fundos poupados. Recordemos que se trata de um mundo em mudança. O homem pode aprender sobre esse mundo e não necessariamente sabe hoje o que saberá amanhã. Tem uma escassez de uma infinidade de bens que é pressionado por uma variedade de necessidades, da qual esses bens são limitados no emprego no espaço-tempo para atender a totalidade dessas necessidades, e por isso, não são todas as que ele pode satisfazer ao mesmo tempo sem sacrificar a satisfação de outras necessidades. Ou seja, o custo continua existindo, meu amigo. O custo só não está expresso em termos monetários, que dificulta o cálculo dele. Viu os neoclássicos que acham que quando você tem um monopólio você não tem o custo do fator monopolizado? Na verdade, você tem. O homem tem que escolher e orientar suas necessidades numa escala de preferências de acordo com seu grau de urgência. Viu só? Assim como a produção social, ela tem que ser estabelecida em um grau hierárquico do que é pelas massas mais necessitado, expresso numa lucratividade que também seja um incentivo para a produção desses bens, certo? E que quanto menos relativamente escassos eles se tornam, menor se torna a lucratividade, como é num sistema de mercado. Mas aqui, não é esse o caso, então não há como determinar esse grau de hierarquia de necessidades de um sem número de pessoas. Que nem o processo de apropriação original de recursos escassos, nem o processo de produção de novos, e a manutenção dos antigos meios de produção. Aí aqui a gente pode pegar aquela aula de teoria do capital com o modelo de solo, mostrando o ponto estacionário, que seria um ponto no qual a partir dali você teria consumo de capital e antes dali você teria um aumento da poupança para reinvestir no capital, na qual a depreciação de capital e a depreciação, digo até mesmo no valor, não só a depreciação física, ela ainda é compensada pelo reinvestimento de capital, pelo produto, basicamente, pelo produto médio, seria uma alocação eficiente ainda de capital, que você poderia ainda alocar mais capital. Aí a partir do ponto estacionário, que seria o ponto no qual a depreciação se igualaria, o produto que você poderia reinvestir e pagar os custos de produção, seria o ponto estacionário e a partir daí para frente você teria o consumo de capital, você não tem como determinar sem o cálculo monetário de lucros e perdas e o cálculo até mesmo do valor do produto em relação a perda do valor do capital, que não necessariamente é linear, mas dentro do gráfico de solo a gente coloca em termos lineares para ficar mais simples. Mas enfim, é só olhar na auditoria do capital que eu explico de maneira mais completa e mais calma, focando especificamente nisso. Apropriação original dos recursos escassos, nem processo de produção e manutenção dos antigos, meios de produção, nenhum processo de contração é isento de custos para o ser humano. Exige um tempo mínimo que poderia ser dispendido de outra forma, custo de oportunidade. No mundo caracterizado pela divisão do trabalho não estamos falando de um mundo de produtores autossuficientes, lei das vantagens comparativas. É mais eficiente você focar naquilo que você é relativamente melhor, mesmo que você tenha todas as vantagens absolutas, justamente porque isso melhora a produção em geral e a especialização de outras pessoas leva a uma melhoria do produto dessas outras pessoas também, propriamente ditas. Espera que você pirra. Vamos embora. Tendo em mente, quais são as consequências dessa socialização dos meios de produção? Uma queda relativa na taxa de investimento, a taxa de formação de capital por conta dos freeriders, que seriam as pessoas que agora teriam direito, uma vez que a socialização beneficia o não usuário, o não produtor e o não contratante dos meios de produção e isso vai elevar os custos dos usuários exatamente porque aumenta a demanda e isso torna os bens relativamente mais escassos, justamente porque são mais escassos em relação a novos fins aos quais eles têm que atender. Haverá menos apropriação original cuja escassez foi detectada dos bens exatamente porque você não pode manter a propriedade privada, você não tem direito ao exclusivo daqueles recursos. Redução na produção de novos meios de produção exatamente também porque você não pode oferir ganhos, não existem incentivos para tal, exatamente pela estrutura social, não é algo que possa ser mudado, não, vamos criar esses incentivos, teria que mudar toda a estrutura de organização social. e na manutenção dos antigos, diminuição nas contratações, exatamente porque com o consumo de capital você tem menos fatores de produção complementares ao trabalho, vulgo capital. Claro que capital nem no sentido austríaco existe no socialismo exatamente porque você não tem os valores ao longo do tempo dos fatores de produção, mas quando eu falo capital dentro do contexto socialista estou falando de bens de capital, que são as ferramentas de produção, os bens de produção produzidos. Então, suspensão de descrença que é meramente por uma questão de conveniência linguística. Lógico que não existe capital nem no sentido austríaco, nem no sentido marxista, porque ambos dependem de você ter um meio geral de troca que deve ser abolido, pelo menos na teoria marxiana, não marxista, marxiana clássica. Mas enfim, diminuição de contratações por todas envolvem custos e o custo de realizá-las foi aumentado, principalmente com o consumo de capital. Modos alternativos de ação, como atividades de consumo e lazer, se tornam menos onerosas, exatamente porque agora todo mundo tem acesso a esses meios de produção e os problemas já supracitados, anteriormente citados, mais acessíveis e disponíveis aos agentes, exatamente por isso que elas se tornam menos onerosas. Os investimentos de um determinado mercado secaram, não é mais permitido converter poupança em investimento privado, foi restringido na medida que a economia foi socializada, ou seja, a diferença em grau, então se aplica a graus menores de socialização dos meios de produção e até mesmo em empresas estatais. Haverá menos poupança e mais consumo, menos trabalho e mais lazer, exatamente pelo efeito de substituição. Você não pode mais se tornar um capitalista, capitalista que leia no sentido de fornecedor de fundos para empréstimo e ao mesmo tempo fornecedor de poupança não monetária, ou sua possibilidade de se tornar um será limitada. Então, de novo, considerando as variações de grau de socialização, há pelo menos uma razão a menos para poupar. Vai existir uma redução na produção de bens permutáveis e a diminuição do padrão de vida em termos de tais bens. Por isso que é o empobrecimento relativo. Então, é relativo aos bens aos quais se reduz a produção. Claro que no global, no agregado, em termos absolutos, também vai ter empobrecimento. Mas, assim, essa explicação mais específica, mais heterogênea. Porque depende realmente de cada situação de cada mercado. De cada situação de cada indústria, digamos assim, dentro do socialismo. padrão de vidas mais baixo são impostos às pessoas, não mais o resultado das escolhas naturais, que intencionalmente alteram suas avaliações relativas de lazer e consumo, como o resultado do seu trabalho. Essa situação é experimentada como um empobrecimento indesejado. Evoluiu uma tendência para compensar esses prejuízos no submundo, na clandestinidade, na criação de mercados negros, que realmente era o que acontecia, por exemplo, na União Soviética. Sobre a União Soviética, um estudo empírico. Depois a gente vai fazer alguns levantamentos lá do livro A Fome Vermelha da Annie Applebaum, porque aqui a gente trata mais em termos teóricos as coisas, mas eu tenho o livro aqui da Annie Applebaum e depois a gente faz uma análise bacana conversando a teoria com a história. É bem legal. Ela tem um trabalho bem extensivo. A Fome Vermelha trata mais da fome ucraniana, mas também naturalmente vai tratar do sistema socialista. E tem o Gulag, uma história, mas isso é mais sobre os campos de trabalho forçados. Mas eu acredito que pelo volume desses livros, naturalmente ele vai abordar outros assuntos que vão ser bem interessantes para a gente, vai ser mais completo do que a gente imagina. Em segundo lugar, uma política de socialização dos meios de produção resultará num desperdício desses meios, um uso no qual, na melhor das hipóteses, satisfaz necessidades secundárias, exatamente pelo problema de prioridades que eu falei. Não satisfaz de modo algum as necessidades primárias, colocando aqui umas chaves minhas, além de exclusivamente elevar os custos. A razão é a existência e a inevitabilidade da mudança. Mudança na demanda do consumidor. Como eu falo, a demanda não é garantida, como os caras da TVT implicitamente assumem. Conhecimento tecnológico, mudança no ambiente onde o processo de produção se realiza. Conhecimento tecnológico é batata, é um dos principais problemas também. Isso ocorre constante e incessantemente. Uma necessidade constante infindável de reorganizar e remodelar toda a estrutura de produção social. Retirar os antigos investimentos de alguns setores junto com os novos investimentos e aplicá-los em outro. Ou seja, precisando realocar o capital, precisando fazer a estrutura de capital se reorganizar. Como diria o Perbyland, a produção do consumidor, do consumidor não, o empreendedor, o promotor, o empreendedor chupeteriano, é o cara que tem que fazer toda a estrutura, principalmente quanto mais disruptivo ele for, em termos de tecnologia e paradigma de mercado, mas ele vai ter que fazer toda a estrutura de capital se reorganizar para a nova forma de atender as necessidades dos consumidores. Isso gera realmente mais eficiência, mas faz muitas empresas terem prejuízos e outros lucros e faz toda a estrutura temporal de produção ter que se rearranjar. Retirar antigos investimentos de alguns setores, de produção, junto com os novos investimentos, aplicá-los em outro, fazendo recuar ou expandir certos estabelecimentos produtivos, certas filiais e até mesmo determinados setores da economia. Por isso que as perdas são tão importantes quanto os lucros para a economia de mercado, que é algo que nenhum crítico da economia de mercado sobre o rótulo odioso capitalismo consegue perceber a existência e a importância dos prejuízos. vamos supor que é ou completamente ilegal ou extremamente difícil vender os meios de produção de propriedade coletiva nas mãos privadas. Esse processo de reorganização da estrutura de produção será pelo menos seriamente obstruído. Os meios de produção não podem ser vendidos ou vendê-los é muito difícil, não existem preços de mercado, tal, tal, tal. E quem vai falar mais do problema do cálculo econômico? Não existem preços de mercado, então a produção ou formação de preços é prejudicada ou mais dispendiosa no grau de socialização. Então o produtor zelador não pode mais estabelecer corretamente os atuais custos monetários, mas os custos em geral, o custo econômico ainda existe, ele só não é expresso de forma monetária. E aí que está o problema. Não dá para superar a categoria custo, ela é simplesmente uma categoria derivada da própria limitação dos entes físicos, das matérias-primas para produção de bens de consumo. Ou fazer qualquer modificação na estrutura de produção. Não pode nem comparar esses custos com o esperado ganho monetário das vendas. Então não pode comparar, por exemplo, a eficiência alocativa expressa no lucro ou na perda. Não sendo permitida receber quaisquer ofertas de outros indivíduos que possam ver uma forma alternativa de uso de alguns determinados meios de produção. Não sabe o que ele está perdendo, quais são as oportunidades perdidas, ele não é capaz de avaliar os custos de reter os recursos. Está impedido de descobrir se sua forma de usá-los ou de alterar o seu uso compensa em termos de retorno monetário ou se os custos são mais elevados que os rendimentos. Provocar uma queda absoluta no valor de produção dos bens. Podendo assim provocar uma queda absoluta no valor de produção dos bens de consumo. Ele também não pode verificar se sua maneira de produzir para a demanda é a forma mais eficiente se comparada com possíveis alternativas ou possíveis tecnologias mais eficazes. Ou se necessidades menos urgentes estão sendo satisfeitas negligenciando as mais urgentes provocando uma queda relativa no valor dos bens de consumo sem poder recorrer irrestritamente aos recursos do cálculo econômico ou simplesmente não há outra maneira de saber ele pode tentar fazer o melhor embora não houvesse uma maneira de garantir que isso ocorresse. Deve acontecer uma má alocação dos meios de produção com desperdícios e deficiências que são os dois lados da mesma moeda. Dificultando ainda mais tornando completamente legal que empreendedores privados façam uma oferta de compra de meios de produção dos zeladores um sistema de produção socializado impede que sejam aproveitados ao máximo as oportunidades de prover melhorias mais uma vez desnecessário observar que isso também contribui para o empobrecimento em terceiro lugar socializar os meios de produção provoca empobrecimento relativo ou seja uma queda no padrão geral de vida devido a super utilização de um dado fator de produção como a gente acabou de explicar nas páginas anteriores exige na posição peculiar do zelador um proprietário privado que poderia vender os fatores de produção manter as receitas privadas aqui ele está se repetindo tenta evitar qualquer aumento na produção devido ao aumento das custas do valor de capital empregado seu objetivo é maximizar o valor dos produtos produzidos mais o valor dos recursos usados ao produzi-los pois ele é dono de ambos quando ele é um dono privado deste modo ele vai parar de produzir quando o valor do produto marginal produzido for mais baixo que a depreciação do capital usado para produzi-lo e aí que entra o modelo de solo por exemplo que ilustra por mais que imperfeitamente esse processo e aqui tem vários outros pontos que eu já não fiz mais a grifagem eu teria que reler esse livro inteiro ele fala da Alemanha ocidental da Alemanha oriental também além do experimento russo enfim também tem aquela questão que eu falei do Ian que por exemplo fazer alusão meramente a história através de uma narrativa não é suficiente exatamente porque a própria história deve ser explicada à luz de uma teoria e que tanto a história quanto as estatísticas podem ser usadas para explicar teorias contraditórias entre si então basicamente não tem como você fugir e na prática ninguém foge da explicação teorética da história e é esse o maior problema da narrativa historicista do Ian e aqui entra de novo o que o Mises fala quer ver o Mises xinga pra caramba os nazistas os fascistas falam que nazismo é uma forma de socialismo não através da socialização explícita dos meios de produção mas através do controle estatal via decretos e via congelamentos de preço e principalmente essa neura que os nazistas tem contra a taxa de juros que o fascismo queria ser um socialismo de guilda e queria rebatizar de corporativismo mas que na prática foi se aproximando cada vez mais do padrão de controle de produção nazista através de decretos de congelamentos de preço enfim e aí tem aquela famosa citação do liberalismo que eles usam pra chamar o Mises de fascista que inclusive tá no pós-fácil do caos planejado e aí eles mostram basicamente que muitos socialistas inclusive hoje em dia citam essa passagem na tentativa de evidenciar a congruência fundamental entre liberalismo e fascismo sendo que esse livro inteiro assim como o caminho da servidão do Hayek é basicamente uma refutação de todas essas falácias o caos planejado também tem uma resposta lá que eu fiz ao podcast do filosofia vermelha sobre a suposta indução por analogia dos liberais que tem que associar o nazifascismo ao socialismo é claro que não é uma relação de identidade isso também é um espantalho feito pelo pelo Glauber Ataíde enfim mas enfim eu já citei essa questão dos fatos das ciências sociais eu só vou dar uma olhada aqui o Mises também mete o pau na questão eugenista que ele fala que é uma forma que o intervencionismo quer até reconstruir o homem algo que também existiu na União Soviética com a ideia do novo homem soviético principalmente nas competições das Olimpíadas teve muita pseudociência nesse sentido e vem um pouco dessa visão de mundo irrestrita que é comum tanto ao nazifascismo quanto ao socialismo de que o homem ele nasce bom mas ele é corrompido pelas instituições pela ordem má institucional pela ordem má da economia de mercado sob o conceito analiticamente limitante capitalismo enfim mas tem o rótulo odioso do fascismo o Mises cita mas isso daí é uma coisa característica desde Stalin isso daqui basicamente é uma coisa que eles aprenderam do Stalin o Mises só cita o pessoal aí que chama todo mundo de fascista do tabacudo mas enfim só ver o que eu queria ver se Mises apoia o fascismo de ser interpretado como stalinista pela mesma razão ah porque ele elogia a estratégia geopolítica do Stalin assim como ele elogia a estratégia geopolítica dos fascistas no combate ao comunismo incoerência marxista ah isso daqui ele está falando do Trotsky Estado Democrático de Direito e do Process blá 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 foda-se democracinha brincadeira ô Alexandre de Moraes não me não me censura nazismo comunismo Stalin e Hitler recursos bélicos eu acho que eu já até esqueci que ponto que eu queria fazer Mises falando da impossibilidade de terceira via ah é só um comentário que ele faz quer ver tecnologia liberdade de expressão fatos sociais acho que é fatos das ciências sociais quer ver eu vou dar só um pulo aqui que aí é um comentário que eu sempre faço Mises também faz nesse livro mas é um comentário que eu sempre faço e agora eu vou pegar um economista que eu gosto para confirmar meu viés de confirmação confirmar o viés de confirmação é engraçado chega até a ser circular não mas é brincadeira é só para fazer um comentário mesmo não é nem não é um argumento é um comentário todos os avanços tecnológicos foram copiados pelos russos deixa eu ver aqui apesar de sua popularidade sem precedentes o socialismo está liquidado pelo menos como um sistema econômico mas para os governantes ele é ótimo porque ele esmaga a população pobre que passa fome através dessa negação da lei dos rendimentos decrescentes que tinha por exemplo na produção da Ucrânia mas enfim nenhum economista pode levantar dúvidas sobre sua inviabilidade economista sério a adesão das ideias socialistas hoje é a prova da completa ignorância dos problemas básicos da economia tudo que eu disse até agora só reforça isso as premissas dos socialistas são tão fantasiosas quanto da astrólogos e magos viu Marx astrólogos e magos viu Marx que fala que os economistas são equivalentes à astrologia no que tange o cálculo econômico experimenta o russo não tem nenhuma utilidade ele fala que ele utiliza os preços dos estrangeiros que as falas do Trotsky de que o socialismo deve ser global baseado na ortodoxia marxista que deu para ele o insight da questão do cálculo econômico blá 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 mas enfim ele também fala que o Trotsky é demais ele fala que o Trotsky é tão intelectual que ele só leu as coisas da própria bolha socialista dele mas enfim espero que vocês tenham gostado esse vídeo aqui foi mais uma na verdade eu só queria estrear mesmo esse layout aqui do 13th Crypt a 13ª Crypta que é um artista que eu acho foda pra caralho eu queria homenagear aqui o trabalho dele um pouco eu achei muito foda e eu queria fazer um negócio mais economista metalhead porque eu acho que ainda estava muito tcholinha com aquela biblioteca de Alexandria e tudo mais ainda vão ter vídeos com aquela biblioteca e tal mas eu queria variar um pouco então um forte abraço pra vocês nos vemos no próximo vídeo e um abraço do Tio Caveirão Red Pill MGTOW que é um abraço de Tio Caveirão